O Grupo Brasil Longe está comemorando 40 anos. Na verdade, começamos pequeno, como eu costumo dizer que o comércio é uma escola. Aqui nós aprendemos e aqui nós aplicamos o nosso trabalho. Então hoje, para nós, para mim e para todos, é uma prova de um trabalho digno, é uma prova que Deus nos colocou no mundo para crescer, reproduzir, e depois vou embora, ou vamos embora depois, né? Então eu não tive e nunca temia nada em relação a isso. Se a minha missão aqui na Terra é essa, então nós vamos para frente. Porque quem está com Deus não temia nada. Um café da manhã marcou o início das comemorações e reuniu empresários. É uma data muito importante para Pinheiro, que nós estamos participando agora desse aniversário da Brasil Loja, uma loja que se destaca muito na nossa cidade e na Baixada toda. É um prazer muito grande estar participando dessa festa muito importante. Está de parabéns todo o grupo, está de parabéns a cidade, e está de parabéns a Albuquerque, ter essa iniciativa há 40 anos atrás, de ter aberto esse grupo, e hoje o grupo só cresce em diversas áreas na sociedade pinheirense. Diretores... Comecei quase junto com o Brasil Loja, agora completamos os 40 anos. Valeu a pena essa história? Claro, deixa eu ver, comecei com 27 anos, praticamente a metade da minha vida. E vou continuar, a Deus querer, eles me querendo, eu vou continuar até o final. O grupo Brasil Lojas hoje inicia sua campanha de 40 anos aqui junto, a cidade de Pinheiro e a toda a região da Baixada, com muita atuação na vida e nos sonhos de cada um dos nossos colegas. Funcionários que são parceiros há muitos anos. É uma família que eu conquistei e que visto a camisa Brasil Lojas com 40 anos fazendo hoje. É uma felicidade. Valeu a pena? Muito, só valeu e vale, cada dia, cada minuto que eu trabalho com essa família. E familiares do grupo Brasil Lojas? É uma alegria muito grande, porque aí estou com ele há 36 anos. 36 anos de Brasil Loja, muita felicidade. Eu como filha hoje vendo 40 anos, dos meus 35, que eu vivi todos dentro dessa empresa, é com imensa satisfação e muito mais um motivo de desafio, porque não para por aqui. A gente sempre quer estar inovando e continuar como nesses 40 anos, realizando os sonhos dos nossos clientes, sempre com você. Em seguida, uma grande carreada percorreu as principais ruas e avenidas da cidade e abriu a temporada de comemorações e preços baixos para pessoas que acompanham há muito tempo a Brasil Lojas. Desde quando inaugurou a Brasil Loja, eu sou cliente. Há 40 anos? Há 40 anos. Verdade? Verdade. Sempre acompanhando? Sempre. Hoje, na hora que passaram a carreata, eu já estava esperando abrir a loja. O clima de festa e de promoções promove até a disputa por produtos bons e baratos. Vocês estão disputando o que aí? Só essas brusas baratas que tem. Na hora, em nome de Jesus, Deus seja louvado com o Albuquerque e a família dele. Para garantir que a Brasil Loja é uma grande família, fala quem está há muito tempo no grupo. É uma vida, né? Não são 25 dias, não são 25 meses. Na Brasil Loja, eu particularmente adquiri tudo que eu consegui na vida através do trabalho. Primeiramente, agradecer ao Albuquerque, agradecer à dona Laura. E a Brasil Loja é esse aqui, como você vê. Quando ela promove, os clientes acreditam e está aí a prova aí. Casa cheia, loja cheia. E quem chegou há pouco tempo? Eu entrei ontem, foi. Como é que está se sentindo? Muito ótimo. Porque o que mais eu queria era voltar para cá novamente. Porque eu trabalhei aqui três anos. Foi. Voltei novamente agora, graças a Deus. Como é que está se sentindo? Feliz demais. Para os que ajudam a fazer a festa... Brasil Loja é o marco, vende barato todo dia. Quando chega período de aniversário, com certeza, não tem dúvida, mais barato mesmo, né? 40 anos que você falou, né, Paulinho? São quatro décadas de muita facilidade, de muita oferta em toda a região onde tem Brasil Loja. E para os que comemoram juntos... Há quanto tempo a senhora é cliente de Brasil Loja? Eu acho que está com mais de 20 anos. Acompanhou essa trajetória toda? Toda, toda. De quando ele chegou aqui, que a loja era bem pequenininha. A senhora lembra disso? Muito. São 40 anos de sucesso em Pinheiro e na região da Baixada. E a festa não poderia ser diferente. E vai dar prêmios. Muitos prêmios. Nós recebemos mais de 300 mil reais de prêmios. E todos esses prêmios vão ser contemplados aqui nessa campanha que começa hoje, dia 1º de setembro. E se encerrará dia 13 de outubro aqui na Praça de Centenário. Donde também nós vamos doar um carro zero quilômetro, que vai ser um sorteio aqui na praça. Esse carro, para você participar, basta comprar 40 reais, preencher o cupom e já está participando. Portanto, aqui eu fico muito feliz. Agradeço a todos vocês, nossos clientes, nossos amigos, que já participaram conosco dessas festas e que com certeza vão participar também dessa festa, que horas estamos fazendo. Obrigado mais uma vez a todos vocês. Ficam todos conosco, que a Brasil Loja está sempre junto com vocês. Aniversário Brasil Loja, os 40 anos, sempre com você. A loja de toda a família, comemora com alegria. São 40 anos, oferecendo qualidade com economia. Aniversário Brasil Loja, os 40 anos, vem comemorar você também. Aniversário Brasil Loja, os 40 anos, sempre com você. A loja de toda a família, comemora com alegria. São 40 anos, oferecendo qualidade com economia. Aniversário Brasil Loja, os 40 anos, vem comemorar você também. Aniversário Brasil Loja, os 40 anos, sempre com você. Brasil Lojas.